Alguém, por favor, come meu cozinho, tu carente, meu cozinho tá piscando, alguém que é piedade de mim, coma meu cozinho. Eu como seu cozinho bem gostoso, meu pau de ferro, eu vou arregaçar você todo, aí você vai se chamar, Coringa do Cozinho Rachado. Come melco primeiro, eu cheguei primeiro na fila, porque se não comerem melco agora, eu vou processar todo mundo, e vou enfiar minha mão no melco. Calma, garotas, vai ter pica pra todo mundo, só esperei a vez de vocês. É que não vou esperar a vez de ninguém, ao menos que eu mate esse maldito do olhão boner. Você não vai conseguir me matar, eu estou com uma arma, e vou atirar na sua cabeça. Eu também estou com uma arma, e nem atirar na sua cabeça. Há que saber de uma coisa, cansei de vocês, eu vou pro puteiro.